E aí galera, está começando o Quarto Mundo, hoje a gente está aqui na Viração para gravar o último programa da temporada de 2012. Eu sou Eric Silva, um dos produtores da temporada desse ano, e a ideia é a gente fazer uma roda de conversa sobre tudo o que aconteceu esse ano e avaliar mais ou menos como foi o projeto. Então não saiam daí. Pessoal, para começar essa conversa, esse último programa de vocês em 2012, seria interessante a gente começar falando da questão das oficinas que rolaram tanto aqui na Viração quanto na TV USP, tanto de jornalismo, de educação e de audiovisual. Vocês podem falar um pouquinho como foi essa etapa do projeto? Então Eric, as oficinas de audiovisual, elas ensinavam a gente a mexer no equipamento e como enquadrar para a gente poder fazer direitinho na hora de gravar os programas. É verdade, eu gostei muito do audiovisual também, porque a gente aprendeu coisas que a gente não sabia de mexer na câmera, de como filmar, como montar tripé, gostei muito também do jornalismo, que a gente aprendeu a elaborar uns textos, fazer perguntas, matéria. Achei bem legal isso dessa parte, achei bem legal. Então Eric, uma das oficinas que eu mais gostei foi de jornalismo, e uma mais específica foi a de Povo Fala, que a gente saía na rua e abordava um tema e perguntava para o público que passava na rua, foi o que eu mais gostei. E como foi abordar o público, como foi essa sensação, como você se sentiu pessoalmente abordando um público desconhecido e tal? É, então, eu achei bem difícil, eu particularmente achei bem difícil abordar a pessoa, parar, dar uma risada para ela ver que você quer entrevistar ela, eu achei bem difícil, mas foi o que eu mais gostei. E agora, falando do que vocês não curtiram tanto, assim, nas oficinas, assim, quem poderia falar para a gente? Então, eu acho que o que eu menos gostei foi as oficinas de educa comunicação, que eu achei que não foi muito ligado com o projeto, a gente não aproveitou tanto quanto deveria aproveitar o tempo. Então, nas oficinas de educa comunicação, eu acho que os temas abordados não tinham muito a ver com o projeto, com o quarto mundo, eu acho que, não sei, deveria estar alguma coisa mais ligada com o jornalismo, as oficinas de educa comunicação. Você acha que para o ano que vem a dica que ficaria para a próxima turma é tentar casar as oficinas de jornalismo com educa comunicação? Sim, eu acho, porque já que teve educa comunicação, para não ficar uma coisa meio perdida, porque eu acho que da educa comunicação não levamos quase nada para fazer o programa. Pessoal, em 2012 vocês fizeram uma nova vinheta, né, para a temporada, para a sexta temporada. Seria legal contar como foi esse processo e o que vocês acharam do resultado também. Olha, foi bem legal fazer a vinheta, porque a gente reuniu aqui, pensamos todo mundo junto como poderia fazer uma forma que a gente fizesse uma vinheta nova, legal, e ficou bem legal, porque todos nós pensamos juntos pegar alguém do ano passado para mostrar isso e mostrar que a gente teria sido escolhido, teria sido por acaso entrar no quarto mundo, assim, entendeu? Achei bem legal. E alguém pode explicar como foi essa vinheta, o que é essa vinheta, como vocês pensaram e tal? Nossa vinheta começa com a Kim, que participou da antiga temporada, perdendo uma caixa. Dentro dessa caixa tinha uma bexiga, e cada integrante da gente foi enchendo essa bexiga até ela estourar. Quando estourava, a gente estava no mato, sentado, gritando, corta o mundo, com um monte de bexiga. Deixa eu falar. Mas essa coisa da bexiga não era só uma bexiga, era meio que um valor que o integrante da temporada passada tinha deixado para os novos pegarem e seguirem em frente com o programa. E vale lembrar também que teve muitas ideias absurdas. Falaram super-heróis, de meleca, teve uns absurdos, assim, que falaram, não sei de onde tiraram, mas falaram. Não sei quem, mas falaram. Pessoal, depois das oficinas, vocês começaram a ir atrás dos entrevistados. Como foi esse processo? Bom, a gente procurava na internet informações sobre o tema. Daí a gente procurava também quem sabia mais, quem estava ligado com o tema. Procurava as informações dele, o telefone, ligava, tentava fazer contato. Que não é muito fácil, que não é nem um pouco fácil, mas foi assim. Porque tem gente que não responde. A falta de consideração é bolante. E também, dependendo do convidado, tem uma burocracia enorme. Falar com... A gente que fala? Acessor. Falar com assessor é complicado, muito complicado. Por que é complicado falar com assessor de imprensa? Porque eles são meio chatos. Eu não sei se posso falar isso. É, eles são chatos e eles não colaboram muito. E eles não são muito legais. Nem todos são assim também, né? Teve muita gente que ajudou a gente. A gente ligou na hora e falou, não, podemos. Estamos interessados nisso. Vamos conversar, sei lá o que. É só mandar um e-mail. E teve muita gente mesmo. Não foi só um. Muita gente foi chata, mas muito assessor também foi legal com a gente. O programa de blog, por um lado, foi meio fácil. Porque a gente tinha um contato com o pessoal que tinha um blog. E a gente conseguiu fazer a primeira parte. Só que a segunda etapa, que era tentar falar com uma pessoa que vivia de blog e tal. A gente não conseguiu. Porque a gente mandou e-mail para várias, várias, várias pessoas. E nem responder o e-mail, eles responderam. Daí a gente não vai ter a segunda parte do programa. E não vai ter o programa. Então, um dos programas que também foi meio difícil de entrar em contato com os entrevistados foi o de pessoas com deficiência nas artes. Que o entrevistado, ele era meio enrolado, mandava e-mail, confirmava, desmarcava. Ficou isso mais ou menos umas três vezes. Pediu para a Amanda, para mim, para a Amanda, ter uma reunião com ele. E meio que não levou a nada, assim. Mas foi bom para ter experiência. E vocês lidaram com diversos entrevistados diferentes. Como foi essa situação? Porque tem uns que falam mais, tem outros que falam menos. Como vocês agiram diante dessas dificuldades da diversidade dos entrevistados? Então, é porque assim, a pessoa tinha que entrevistar e estava nervoso. Aí tinha que pensar para ver se a pessoa não já tinha respondido algo que você ia perguntar lá na frente. E muitas vezes, quando ia perguntar, acontecia isso. Ao invés de eu sutilmente arrumar, eu falava, você destruiu a minha pergunta. Não era legal com as pessoas. Pessoal, vocês começaram as gravações em estúdio. E essa etapa, como foi, assim, gravar em estúdio para vocês? Vocês conheciam o estúdio? Vocês sabiam como funcionava o estúdio, esse tipo de coisa? Então, para fazer a gravação, a gente teve um ensaio para o primeiro tema, que foi o circo. Eu amei, porque a gente conheceu o estúdio, conheceu as câmeras, o switcher, o áudio. Foi bastante interessante para aprimorar mesmo. Então, eu achava muito bacana nós gravarmos no estúdio. Porque nós tínhamos mais recursos como o switcher. Quando nós perdemos o estúdio, nós não temos esse recurso. Que nem o do áudio também. Vinícius, mas explica para o pessoal como funciona o switcher, o que é um switcher. O switcher era uma máquina de corte que você cortava automaticamente. Aí, quando fosse editar, não precisava pegar várias partes. Já estavam cortados do nosso jeito os planos. Pessoal, então, no estúdio vocês tinham diversas funções variadas, né? Cada um tinha o seu papel, né? Que funções mais vocês gostaram, né? O que vocês mais curtiram fazer dentro do estúdio? Eu gostei mais de ficar no switcher, porque foi uma responsabilidade ficar cortando as câmeras. E depois o resultado foi muito legal, eu achei. Então, a função que eu achei muito desnecessária é ficar monitorando o áudio fora do estúdio. Porque a pessoa só fica ouvindo e a outra fica lá mexendo na câmera. Acho que uma só podia fazer essas duas coisas. Achei uma função muito legal também foi a produção. Porque você recebia o entrevistado, conversava com ele, oferecia uma bala, um cafezinho, uma água. Achei bem legal. E você conhecia mais os entrevistados fazendo a produção antes? O que eu mais gostei foi de entrevistar, porque eu achei mó legal ficar na frente da câmera e tal. Depois vem as fotos, que eu acho que eu sou famosa. E o que eu não gostei foi do áudio, porque eu acho muito inútil. A gente fica vendo a barrinha pra ver quando sobe. Aí a pessoa fala, sobe, depois abaixa e é muito chato, muito chato. Eu gostei da câmera, porque sem ela o programa não vai funcionar direito. Daí tem que arrumar a luz, foco, quadro pra programa sair direitinho. O que eu mais gostei foi o suíte, porque era um ambiente diferente do estúdio mesmo, que estava gravando. A gente podia rir, o que uma coisa no estúdio não pode, porque atrapalha. Mas também a gente tinha que estar centrado, porque se cortar, aí teria que voltar tudo de novo. E atrapalharia muito. Era bacana ficar lá no suíter, porque nós podíamos conversar com o pessoal das câmeras. Podia falar alguma gracinha. Eles não poderiam responder, só podem rir de nós. Mas nós podíamos zoar eles lá, que nós estávamos vendo as telas também. O que eles estavam gravando. E falar pra eles ajeita, se está cortando muito ou não. Pessoal, a primeira gravação de vocês em externo foi com doutores da alegria. Como foi gravar em externo? Primeiro vocês tiveram essa parte de estúdio, aí do nada vocês foram gravar fora. Como foi essa experiência? Foi muito bacana, porque a gente teve um contato maior com o tema. A gente descobriu como é o ambiente, como que eles ensinam e como que é a rotina deles mesmo. E na questão de audiovisual e tal, como foi? Qual a diferença do estúdio para a externa? Qual cuidados vocês têm fora do estúdio que vocês deveriam ter em externo? Porque tem uma diferença, né? É, eu acho que quem estava na câmera, que era eu, tinha uma responsabilidade muito maior. Porque você tinha que se acomodar no ambiente, tinha que conhecer o ambiente. E saber o que você ia gravar, o que seria interessante gravar. É que em externo a gente tem um controle muito menor dos ruídos, das coisas, do ambiente. A gente tem que ter uma atenção bem maior com relação ao áudio, coisas assim. Galera, o Quarto Mundo está indo para o intervalo, mas daqui a pouco a gente volta. Não saiam daí. Quarto Mundo! Uhul!